Abriu chegou, chegou o abril, abriu é tempo das flores, abriu saudade de quem ficou, de quem partiu. Abriu bandeiras do ar, abriu de São Benedito, como a comitiva vai abençoar. E todos os caminhos vão se abrir, estradas vão iluminar, quando São Benedito passar. Clareia 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 as praias, clareia os cantos, clareia as colunhas, clareia. Clareia Luz que vem de Deus, clareia o céu, clareia os rios, clareia a pé do ponto, clareia. Clareia Luz que vem de Deus, clareia a esperança, clareia, clareia a minha casa, clareia, clareia a minha vida, clareia. Luz que vem de Deus, clareia. Abril chegou, chegou o abril, abril é tempo das flores, abril saudade de quem ficou, de quem partiu. Abril Abril bandeiras do ar, abril de São Benedito, como a comitiva vai abençoar. E todos os caminhos vão se abrir, estradas vão iluminar, quando São Benedito passar. Música Luz que vem de Deus, clareia o céu, clareia os rios, clareia a pé do ponto, clareia. Clareia a esperança, clareia a minha casa, clareia a minha vida, clareia a luz que vem de Deus. Clareia, clareia a luz que vem de Deus. Clareia, clareia a luz que vem de Deus.